Queridos amigos da nossa família Estratégia, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo e estamos nos 50 dicas para MPs. Vamos falar sobre direito ambiental a respeito de dois assuntos muito interessantes. Você já ouviu falar de dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana? E de estado socioambiental de direito? Se você ainda não ouviu falar a respeito desses temas, vem com a gente. 50 dicas para os ministérios públicos. Bom, primeiro ponto. A dignidade da pessoa humana, sem sombra de dúvida, é um dos cinco fundamentos previstos lá no artigo 1º, precisamente no inciso 3 da nossa Constituição, sobre os quais a República Federativa do Brasil está erigida. E é importante nós entendermos que houve uma progressiva caminhada rumo à ideia de uma dimensão ecológica dessa dignidade da pessoa humana. Lá, no momento em que estávamos no Estado Liberal de Direito, em que os direitos fundamentais eram de primeira geração, quando falávamos em direito à vida, falávamos basicamente do direito de não sermos mortos pelo Estado. Avançando, quando entramos no Estado Social de Direito, foram reconhecidos direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, direitos esses reconhecidos como direitos prestacionais do Estado. E ali, passou-se a entender que, na verdade, todo ser humano tinha direito não apenas a não ser morto, mas também tinha direito a uma vida digna. Avançando um pouco mais, passamos à terceira geração dos direitos fundamentais, em que reconhecemos direitos de natureza meta-individual, que seriam inerentes a toda a coletividade, dentre eles, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a partir desse momento, passou-se a entender que, na verdade, o direito à vida não apenas seria integrado por direito a não ser morto, ou direito a uma vida digna, mas, especialmente, ter direito a uma vida sadia, especialmente no que diz respeito às condições climáticas, às condições ambientais. Portanto, ao fazer essa digressão, especialmente os professores Ingo Sarlet e Tiago Fertes-Eifer previram e entenderam que essa ideia de princípio da dignidade da pessoa humana era um princípio que estava em constante evolução e que, na verdade, a perspectiva ecológica da dignidade da pessoa humana determina que as pessoas, as gerações presentes e futuras têm direito de viver com qualidade de vida e com segurança ambiental. É fundamentalmente essa a ideia da dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana. A vida, ou o direito à vida, não apenas é o direito a não ser morto ou o direito a uma vida digna, mas o direito de ter uma vida com uma necessária qualidade ambiental. Estamos falando de componentes como direito à água potável, direito ao saneamento básico, direito ao controle contra epidemias, contra desastres de natureza ambiental. Essa é a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana. E quando falamos em dignidade da pessoa humana em uma releitura proposta pelo professor Ingo Sarlet, a ideia é de rever o conceito kantiano de dignidade da pessoa humana. Veja, segundo Kant, a ideia é de que os seres irracionais são coisas e os seres irracionais são pessoas. De maneira que o centro de toda a vida seria o ser humano. De maneira que o conceito de Kant para a dignidade era um conceito particularmente antropocêntrico e individualista. O ser humano é o centro de tudo e tudo deve servir para a dignidade deste ser humano. Esse conceito, portanto, antropocêntrico e individualista para Kant foi proposto por Ingo Sarlet que nós tivéssemos uma releitura dessa ideia. A fim de que, na verdade, a dignidade para Sarlet fosse não apenas algo para servir o ser humano, mas que se reconhecesse não apenas a dignidade da pessoa humana, mas a dignidade de todo e qualquer ser vivo. Portanto, a releitura proposta por Ingo Sarlet quanto ao conceito kantiano de dignidade é de que se reconheça a dignidade não apenas a pessoa humana, ao ser humano, como também se reconheça a dignidade aos animais não humanos e também a todas as formas de vida que habitam no planeta Terra, como, por exemplo, fauna e flora. Então, a ideia aqui é de que, para Ingo Sarlet, a dimensão ecológica da dignidade deve determinar o reconhecimento de dignidade não apenas ao ser humano, mas também a animais não humanos e a todo tipo de forma de vida, como, por exemplo, fauna, flora e todos os seres vivos, certo? É essa a ideia que possivelmente vai aparecer numa prova de segunda fase para você. Bom, uma vez estabelecido esse conceito de dignidade da pessoa humana sob a perspectiva ambiental e ecológica e uma vez estabelecido um Estado socioambiental de direito, é importante nós falarmos sobre dois princípios muito importantes que decorrem dessas realidades. O primeiro deles é o princípio do mínimo existencial ecológico. Sabemos que o princípio do mínimo existencial estabelece que deve-se assegurar a todo e qualquer ser humano um conteúdo mínimo para que esse ser humano tenha uma existência digna. Não basta apenas que o Estado assegure ao ser humano a sua existência. Precisamos que ele tenha dignidade. Portanto, a ideia é de que realmente se assegure um mínimo existencial para o ser humano. Porém, quando falamos em mínimo existencial ecológico, nós estamos falando que a partir do momento em que se consolida um Estado socioambiental de direito, o meio ambiente ecologicamente equilibrado se torna um direito fundamental inerente a toda a coletividade. E a partir dessa perspectiva, nós precisamos assegurar para que haja a existência digna de todo o ser humano e de todos os seres vivos condições ambientais mínimas para que ocorra uma existência digna para o ser humano e também condições favoráveis para todos os seres vivos. Finalmente, ao falarmos de um segundo princípio denominado princípio da vedação do retrocesso ambiental, nós estamos falando do chamado non-cliqué em que a partir de um momento em que se consolidam determinadas estruturas, determinadas garantias ambientais na nossa Constituição e também na legislação, nós não podemos voltar atrás. Portanto, no momento em que se assegura na Constituição da República o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o artigo 225 da nossa Constituição, que é, com toda certeza, uma cláusula pétrea, um núcleo constitucional intangível, conforme o artigo 60, parágrafos 4º, inciso 4º da nossa Constituição, sempre que estivermos com uma determinada disciplina ambiental na Constituição ou nas leis, nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos, a partir de um momento em que se consolida uma situação na lei de proteção ambiental, não é possível que leis posteriores ou mesmo emendas constitucionais autorizem uma maior situação de degradação, uma menor proteção ao meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto